Seja Deus, aleluia Jesus Amém, glórias a Deus Motivo de alegria de estar aqui nesta manhã, né? Amém, fazendo o índice de Jesus Que ele diz na palavra dele Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim Quem acha a sua vida, perdê-la-á E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á Glórias a Deus O homem, ele tem que sair da situação pecaminoso Do pecado E ele tem que se encontrar com a luz Quem é a luz? É Jesus Cristo e Nazaré É esse que estamos pregando hoje aqui pela manhã Pela fé Em nome do Senhor Jesus Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará No capítulo 12 do livro de Lucas No capítulo 16 Tem um texto sagrado Onde diz que existe o ferro e o incel Lázaro era um homem que vivia cheio de chagas Cachorros Vinha lamber ele Mas o rico Ele vivia Ele vivia em uma situação maravilhosa Tinha de tudo Mas certo dia Os dois ambos Desceram a sepultura Mas o rico Ele chegou ao ar Queimando Em chão Deu barco e desce aí Para me sentar Que eu ponho minhas pernas E aí é onde vem Deu barco e desce aí Para me sentar O inferno E ali aquele homem Que era Lázaro Cheio de momentos Cheio de lutas Cheio de problemas Cheio de dificuldade Mas aí Encontrou-se com seu Abraão E aquele homem rico Ele começou a pensar Imaginar Naqueles que estavam Lá na casa dele Na família dele Nos familiares dele Pediu para que Deus Deixasse Lázaro Trazer uma mensagem Para que Viesse essa mensagem Para eles saberem Que existia o céu E o inferno Mas aí Deus disse Que havia um grande abismo Entre vós Da onde você está Você não passa Para o lado de cá E Lázaro Está aqui comigo Não passa Para ir Lá tem os profetas E não escuta Os profetas Imagina os mortos Eu sou A porta Se alguém Entrar por mim Salvar-se-á Entrar Sairá Achará pastores O ladrão Não vem Se não Roubar Matar Destruir Eu vim Para que tenha vida E tenha vida Com a mudança Eu sou Bom pastor E o bom pastor Dá vida pelas ovelhas Quem é esse pastor? É Jesus Não é a religião Não é o homem Quem não é o Papa Não é o Papa Não é o Bispo Não é o Pastor O homem Não é o Padre O homem Não é a religião Não é a sinagoga Não é os templos Não é os religiosos Não é as denominações E quem é Jesus Que passou pela morte De cruz Para salvar Eu e você Para levar Até o Pai Resgatar Porque nenhum Merece A salvação Mas Deus Pela sua misericórdia Mandou Jesus Cristo E João Batista Olhou e viu Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Mas ele não desistiu Nem de mim Nem de você E passou pela morte De cruz E a Bíblia Sagrada Diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou Na Bíblia Sagrada Diz E nenhum outro Há salvação Porque também Debaixo do céu Nenhum outro Nome há Dando entre os homens Pelo qual Devamos ser salvos Aleluia Glória a Deus Louvado seja O nome do Senhor Aleluia Prazer Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito Diz a igreja Ao que vencer Darei Eu acumendo Mandar Escondido Dar-lhe Uma pedra branca E na pedra Um novo Nome escrito O qual Ninguém conhece Senão aquele Que o recebe Quem é Jesus De Nazaré Louvado seja O nome do Senhor E vamos aqui Relatar A um lugar A um lugar A um lugar que tem Ranger de dente Sofrimento Doa Angústia O que é É o inferno O homem Ele tem que se preparar Enquanto ele está vivo Buscar o reino de Deus Em que Aonde pode achar Conhecer a verdade Buscar Deus Através de Cristo Jesus A Bíblia Sagrada Diz aqui Chega irmão Gilberto Acabou aqui Bom Feliz Bom Um lugar, em que